Tem cheiro de amor no ar, é festa na cidade, explode o coração Assinge a alegria, vem segura minha mão Loucura a gente se encontrar, no meio dessa multidão A gente ri e chora, se beija e vai embora, e fica louco de paixão Tem cheiro de amor no ar, é festa na cidade, explode o coração Assinge a alegria, vem segura minha mão Loucura a gente se encontrar, no meio dessa multidão A gente ri e chora, se beija e vai embora, e fica louco de paixão Eu e você, lá no farol, tanta gente bonita assim no pão do sol O lindo tom verde, amarelo, a gente pintou Arrepia o corpo, solte o coração, a gente faz aler a nossa emoção Essa galera linda vai gritar, poxa Amor, amor, amor Tem cheiro de amor pelo país Deixa bater no coração e diz A gente quer ser feliz, feliz, feliz Amor, amor, amor Tem cheiro de amor pelo país Deixa bater no coração e diz A gente quer ser feliz, feliz, feliz Diz Obrigado.